Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Da minha sua atenção e faço uma clima mais linda Não importa o dia que você leva Noежду, eu me vou levar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Vai, vai, se eu te pego, que delícia, que delícia, assim você não vai dar Vai, vai, se eu te pego, vai, vai, se eu te pego, nega Vai, 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 se eu te pego, nega Vai, vai, se eu te pego, que delícia, que delícia, assim você não vai dar Vai, vai, se eu te pego, vai, vai, se eu te pego, nega Vai, vai, se eu te pego, nega Que delícia, que delícia, que delícia, assim você não vai dar Vai, se eu te pego, vai, se eu te pego, nega E a missão, a missão